Minha novinha grandona Da foda violenta Quer fumar do meu verdinho Dublin, Lisboa, Paris e Londres Eu leite vai te alimentar Corta vento da Nike Gato eu tenho a vibe Perfume das me Posturado e calmo na elegância FR, eu te chamo pra meter É que eu amo minha paz Minha liberdade Mas da onde eu vim ninguém peida pra ganhar Na favela tu pode me ver Quatro horas pra cem me envolver Qualquer problema resolvo na guerra O jogo é sujo Mas eu não mudo Nós conhece o segredo Vence por muitos Pode ficar puto Tu tá ligado que Vários odeio é o preço Minha novinha grandona Da foda violenta Quer fumar do meu verde Dublin, Lisboa, Paris e Londres Não te vai te sair Abri uns quantos litros de champanhe Pra te despejarem Em homenagem a todos os meus tropas Que já não tão cá Canal aberto desde Lisboa Bom no TTK na tua cara É como o pentatomático Faz ratatá Sem tempo pra bla 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 Atrás poucos estavam lá Dimensão dos sonhos Bro, eu já nem consigo acordar Caucasiana da Colômbia Tudo é zero nove Durmo pouco tempo Porque o sonho é parente da morte Fende-me a coragem Pra eu vir dominar o mundo No meio da malandragem Sigo cego surdo imundo No peito nada mal Apesar de eu mexer com tudo Como um bado Eu nunca maio Porque eu sou do mês de junho Todo mundo é D Toda minha hora H Plutone e RD Caro DNA Se ela entrar no AP Vai sentar no sofá Diferença entre a força e o jeitinho É o que lhe fez ficar Minha nova e a grandona Da fonda violenta Quer fumar do meu verdinho Double em Lisboa, Paris e Londres Meu leite vai te alimentar Corta vento da Nike Gato eu tenho a vibe Perfume das me Postura de calmo Na elegância Tá Lizboa 錢 Transcrição e Legendas Pedro Negri